Oi meninas! Hoje é sábado, dia da gente dar continuidade ao nosso cronograma capilar. Eu espero que muitas de vocês estejam comigo aí nesse projeto, né? Afinal de contas, como eu já falei pra vocês, verão, praia, piscina, sol, são coisas que são muito boas, mas assim, não são nada boas pros nossos cabelos. Então, super importante que a gente prepare aí os nossos fios, né? Blind eles pra tudo que está por vir. E pra quem não viu, gente, o primeiro vídeo dessa série aí, desse projeto, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Do primeiro vídeo, onde eu apresento tudo direitinho e falo sobre a primeira etapa, que é a hidratação. E também vou deixar o link do post no blog, que eu expliquei ainda mais detalhado pra que serve um cronograma capilar, quem pode fazer o cronograma capilar e como ele deve ser feito, ok? Então vai estar tudo aqui embaixo, mas lembrando que naturalmente todos os fios, todos os cabelos, eles perdem nutrientes, mesmo pra quem aí não faz nenhum tipo de procedimento químico, ok? Então todo mundo precisa, na verdade, tratar os cabelos e nutrir. Na etapa de hoje, gente, que é a segunda etapa do nosso cronograma, a gente vai fazer a nutrição, ok? A nutrição, vou explicar rapidamente pra vocês, ela é aquela etapa, tá? Que ela vai segurar aquela hidratação que a gente deu nos fios na primeira etapa, então ela vai ajudar a segurar e ela vai também transformar o nosso cabelo em um cabelo mais maleável, um cabelo com mais movimento. Tanto é que pra você saber que se o seu cabelo necessita de nutrição, você vai perceber que ele tá mais opaco, né? Ele é um cabelo opaco, ele é um cabelo sem brilho, ele é um cabelo poroso e por ser poroso, ele não tem movimento, ele fica estático, ele fica duro. Então aquele cabelo que você mexe a cabeça e ele não te acompanha, é um cabelo, gente, que ele tá mal nutrido, tá? Então é super importante essa etapa de nutrição, tanto pra assegurar aquela hidratação que a gente deu, né? Pra, vamos dizer assim, reter aquela água e também pra dar essa vida que todo cabelo necessita, ok? Uma pergunta também que muita gente faz, ou mesmo se faz. Como é que eu vou saber diferenciar uma máscara de hidratação e uma máscara de nutrição? No primeiro vídeo eu falei pra vocês, né, que existem alguns ingredientes básicos aí que a gente deve estar procurando na embalagem do produto pra saber se é hidratação ou não. Aqui, gente, pra eu saber se a máscara é nutritiva, de um modo geral, eu vou resumir, mas a coisa não é tão simples assim. Mas pra você saber se ela é nutritiva, você vai procurar na embalagem ingredientes que tenham óleo, sabe? Assim, vamos dizer, compostos de óleos. Então se você vê nos ingredientes da máscara algum tipo de óleo, então ela também é nutritiva. Ela pode ser hidratante e nutritiva ao mesmo tempo, ok? Então procura por óleo e também tem a questão de que alguns ingredientes, eles são nutritivos por excelência. Exemplo, né, a gente tem mesmo o abacate, que o abacate ele é um nutriente super nutritivo. Tanto é que você pode fazer uma máscara em sua casa caseira com abacate, que ela é nutritiva. Você vai pegar metade de um abacate maduro, amassar bem amassadinho com garfo, coloca uma colher de mel, se você tiver, e uma colherinha aí de chá de óleo. Pode ser óleo de argã, pode ser óleo de coco, de preferência um óleo 100% vegetal, ok? Mistura tudo e você vai ter uma máscara nutritiva. Mas pra quem não quer ter o trabalho, né, de fazer uma máscara nutritiva caseira, no mercado a gente encontra uma gama variada de máscaras nutritivas, de todos os preços, de todas as marcas, enfim, você tem aí muita opção. Basta você procurar mesmo o óleo na fórmula. Eu vou indicar pra vocês hoje, que é a máscara que eu vou usar, essa máscara aqui, ó, que ela é da Silicon Mix. Gente, essa marca aqui, ela conquistou o coração de praticamente todas as blogueiras que eu conheço, tá? É muito famosa, muito famosa, principalmente a versão tradicional da Silicon Mix. Ela é dessa marca aqui, a Avante. É uma marca importada. Mas o preço não é nada caro, gente. Varia entre 50 e 60 reais. Eu vou deixar aqui embaixo também a loja que eu indico pra vocês comprarem, porque é uma loja de confiança e o preço é bem bacana. Inclusive, foi a loja que mandou pra mim. Tanto essa versão aqui da Silicon Mix de bambu, que é a nutritiva, quanto a outra versão tradicional, que é a máscara hidratante. É Arpia Cosméticos, tá? O nome da loja é Arpia Cosméticos. Vai estar o link aqui embaixo, vocês podem acessar. Ela só vende pela internet, essa máscara aqui. É muito difícil você encontrar ela pra vender em casas de cosméticos aí, de um modo geral. Então, é essa que eu vou usar. Ela tem extratos de bambu, tá? Que é um agente super nutritivo. Além disso, ela é composta de silicones diversos, que também vai conferir aquele brilho, aquela sedosidade aos fios. Basta um pinguinho, ela é super concentrada. E ela ainda promete ajudar aí no crescimento, porque o extrato do bambu, ele também confere um... Ele dá uma acelerada aí no crescimento dos cabelos. Então, é isso. Super indico, tá? Pra quem tá perdida em relação à máscara de nutrição, essa aqui é muito, muito, muito boa. E super indicada pra todos os tipos de cabelo. Então, vamos lá, gente. Vamos deixar de blá, blá, blá. E vamos ao processo aí de nutrição dos cabelos. Então, são esses os produtos que a gente vai usar, meninas. O shampoo da Pantene Translúcido, que eu amo, meu queridinho. O shampoo silvio da marca Luna, profissional pra manter a cor. E a máscara nutritiva da Silicon Mix de bambu. Vamos passar duas vezes o shampoo de limpeza, tá? Da Pantene, pra tirar todos os resíduos do cabelo. E certificar que ele esteja limpo pra receber o tratamento. Aqui, gente, especialmente pra quem é loira, tá? Pra manter aquele tom bonito, acinzentado. Esse shampoo é maravilhoso. Ele é bem escuro, ó. Bem preto mesmo, pigmentado. Eu uso uma vez na semana. Bem, agora vamos à máscara, tá? Essa máscara é tudo de bom. É sério. Se você puder, testa ela que você vai amar. Ela é super nutritiva. É, a gente vai usar uma quantidade, mais ou menos, assim, de uma colherinha de chá, tá? É o suficiente, porque essa máscara é bem concentrada. Então, eu vou espalhar nas duas mãos. E usar no cabelo agora, pra poder ajudar a desembarassar. Já que eu lavo o cabelo sem condicionador. Nos dias em que eu estou fazendo o cronograma capilar. Então, espalho por todo, com pimento e tal. Vou desembarassando com pente de dentes largos. Quando ele estiver todo desembarassado, eu vou usar o pente fino. Nessa etapa aqui, é pra enluvar, tá? Então, eu vou pegar mais um pouquinho de máscara. Espalhar novamente, pra me certificar de que todo o cabelo, mesmo a parte de baixo, de dentro, recebeu, né, o produto. Então, essa parte aqui é mesmo só pra garantir. Passar mais um pouquinho. Percebam que foi menos que a primeira parte ali, né? Quantidade. E aí, vou enluvar. E agora, pronto, gente. Depois de seco, com o secador, eu não escovo bem. Eu faço mais, assim, secar com o jato quente depois do seu modelo. O cabelo fica, assim, lindo, maravilhoso, brilhoso e com movimento. O que é que a gente quer, né? Espero que vocês tenham gostado. E beijos e até o próximo vídeo.